É você o amor da minha vida É você que me alegra o dia a dia É você que me completa por inteiro É você, é você Por você eu mudaria esse mundo Com você quero estar cada segundo E viver a mais linda das histórias de amor Com você eu aprendi amar sem medo de errar Valorizar e descobrir O prazer de me apaixonar Hoje eu sei que foi o amor que me mudou E nada pode separar Foi Deus quem os abençoou Quero ficar como se fosse a primeira vez E me lembrar do amor luxoso que a gente fez Vou te provar que o sonho é realidade Vamos viver essa vontade Vontade de se entregar Com você eu mudaria esse mundo Com você quero estar cada segundo E viver a mais linda das histórias de amor Com você eu aprendi amar sem medo de errar Valorizar e descobrir Valorizar e descobrir E me lembrar do amor luxoso que a gente fez E me lembrar do amor luxoso que a gente fez Vou te provar que o sonho é realidade Vamos viver essa vontade Vontade de se entregar Vontade de se entregar Vontade de se entregar Quero ficar como se fosse a primeira vez E me lembrar do amor luxoso que a gente fez Vou te provar que o sonho é realidade Vontade de se entregar Vamos viver essa vontade Vontade de se entregar Se entregar Vontade de se entregar Vontade de se entregar